E as meninas do Maranhão Basquete conquistaram um feito inédito neste fim de semana. Pela primeira vez, a equipe chegou às semifinais da Liga de Basquete Feminino. A vaga foi conquistada com uma vitória sobre ourinhos no Castelão. Dia de clássicos para o esporte maranhense. E a torcida compareceu em peso para apoiar o Maranhão Basquete, como fez este torcedor que trouxe toda a família. Vamos prestigiar o time do Maranhão. É um ótimo time. A minha família acompanha junto comigo. É um lugar tranquilo que a gente pode trazer a família despreocupada. E a gente vê os atletas e trazer os jovens para que se fiquem incentivados a continuar a praticar esporte, como foi desde o nosso ano. O Maranhão Basquete precisava vencer para conquistar uma vaga nas semifinais na Liga de Basquete Feminino. A partida começou com as meninas de ourinhos balançando a cesta. Mas não demorou muito para o Maranhão Basquete sair na frente. O segundo período foi marcado por reclamações do Maranhão Basquete, que cobrava mais atenção da arbitragem. Nos últimos períodos, as meninas do Maranhão Basquete aumentaram a distância e venceram com facilidade. Final Maranhão Basquete 93, Ourinhos 66. Realmente impomos um ritmo de jogo muito forte. A gente vem trabalhando muito forte para isso. E a equipe tem conseguido colocar isso em quadra. Um jogo que nós perdemos lá. Tínhamos uma derrota e uma vitória na fase de classificação. E conseguimos uma grande vantagem agora no playoff. Conseguimos matar essa equipe. Conseguimos dar um passo à frente no playoff. Com todo mundo jogando. Isso é super importante. Mostra o crescimento do trabalho. Mostra o quanto todo mundo acredita muito no trabalho. Isso, sem dúvida, são as características de um time que está a caminho do título. Um dos grandes destaques da partida foi a jogadora Isiane, que dominou grande parte do jogo e animou a torcida. Graças a Deus, apesar da semana inteira estar lesionada, não poder estar treinando com a equipe, hoje eu consegui vir com mais garra e determinação do que qualquer outra coisa e contribuir para essa vitória. E estamos nas semifinais. Com a vitória, o Maranhão Basquete se prepara para enfrentar o Esporte Recife, atual campeão da LBF. É, veja bem, nós revezamos, todas as jogadoras jogaram, né? Todas por um bom tempo. Isso aí mostra realmente uma força do conjunto. Isso aí foi adquirido, foi sendo adquirido ao longo da competição. Se nós planejamos, trabalhamos com a equipe, para chegar nesse momento a equipe bem. E ela chegou bem fisicamente, o trabalho da parte física está sendo muito bem feita. Isso aí dá um alicerce, dá realmente uma sustentação, para que nós possamos trabalhar bem a parte tática. Agora as meninas do Maranhão Basquete vão enfrentar o Esporte Recife, nas semifinais da competição. O primeiro jogo ocorre no sábado, no ginásio do Castelinho. O primeiro jogo ocorre no sábado, no sábado, no sábado, no sábado.